Pessoal, um potiguar tem um grande desafio pela frente, viu? Olha que ele já encarou aí 14 países pedalando a bicicleta, pois ele já deu o equivalente a uma volta ao mundo. Mas agora, Jorge, de 63 anos, pode se tornar o primeiro brasileiro a dar uma volta completa no país como triatleta. É verdade, alternando a corrida, o nado e o pedal. Veja só. No mundo dos esportes, existem histórias inspiradoras e desafiam limites. Jorge Silva, um triatleta e ciclista de 63 anos, natural de areia branca no Rio Grande do Norte, é um exemplo disso. Com uma trajetória de vida marcada por conquistas e superações, ele está prestes a se tornar o primeiro brasileiro a completar uma volta completa em território nacional, correndo, pedalando e nadando. E é justamente agora que a gente vai conhecer ele, o Jorge Silva. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte, é Natal. E a gente já está curioso, meu amigo. Queremos saber como é que começou essa história toda aí. Quando eu viajava pela Amazônia e corria dentro de uma trilha lá na selva da Amazônia, eu ouvia a voz de Deus me pedindo para correr o mundo inteiro como um atleta, dando entrevista em toda parte. Eu dou um aviso. Qual aviso? Jesus Cristo está voltando. Então eu tenho um motivo, que é uma ordem para anunciar a volta de Jesus ao mundo. Com 14 países já percorridos em sua bicicleta, incluindo os Estados Unidos, Geoge acumula uma impressionante marca de 46 mil quilômetros pedalados. Essa distância é equivalente a uma volta ao mundo, refletindo sua paixão pelo ciclismo e seus desafios pessoais. Essa volta completa pelo Brasil é um marco especial para a Geoge. Partindo da cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, em 23 de abril. Ele tem como destino final o extremo norte do país, Monte Caburay, em Roraima. Ao longo de sua trajetória como atleta e ciclista, Geoge enfrentou adversidades nas estradas do país. Que mesmo na Bahia, quando eu estava chegando em Eunápolis, numa serra muito alta, de repente me sai da mata um cidadão. Aí eu fiquei apavorado. Eu falei, que é isso, cara? Eu não sou daqui. Você está confundindo-me com alguém. Aí ele ficou me olhando, me olhando. É, realmente não é você não. E olha, o que você está fazendo? Você é peregrino? Eu falei, sou. Aí então você ganhou o prêmio. Que prêmio? Porque eu prometi a Jesus que o primeiro peregrino que eu encontrasse na estrada, ao invés de eu assaltar, eu prometi a Jesus dar todo o dinheiro que eu tenho na carteira. A missão de Geoge, além da fé, é de conscientizar a população sobre a importância da prática esportiva, de uma boa alimentação e da saúde. Além de falar da volta de Jesus, eu estou, através do esporte, mostrando a todos que é possível ter qualidade de vida na velhice, é possível sonhar alto quando você pratica um estilo de vida que venha dar esse suporte a você numa idade avançada. Então não deixem de praticar esporte e não deixem de viver uma vida saudável, cuidando principalmente da alimentação. E aí E aí